Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um assunto bem importante para qualquer franqueador, que é a expansão da rede de franquias. E sabia que mesmo que você ainda não tenha a sua rede formatada, mas você pensa em transformar seu negócio em uma franquia, tem coisas que você pode fazer hoje que vão te ajudar lá na frente na hora de vender franquias? Quer saber mais sobre isso? Acompanhe esse vídeo. Então, se você assistiu o vídeo que eu gravei quando estava lá no RD Summit, está aqui o link, você vai entender por que o marketing digital é tão importante para a rede de franquias. E no marketing digital, a base dele é o inbound marketing, em que a gente distribui muito conteúdo para que as pessoas cheguem até a nossa empresa e não fiquem empurrando a nossa marca para os potenciais interessados. Então, quando você é franqueador, é a mesma coisa. Agora, muita gente me pergunta e não sabe nem por onde começar. Eu vou te dar essa dica porque é muito valiosa. Você tem que se posicionar como alguém que conhece muito daquele mercado, daquele setor de atuação, que você é o franqueador ou que você será o franqueador. Como assim? Veja, os franqueados estão sempre querendo segurança. Por isso que eles vão buscar uma rede de franquias e não começar um negócio sozinhos. Então, você vai ter mais credibilidade se você tiver uma página que pode ser vinculada ao site da sua empresa ou uma página a um site separado, mas em que você forneça conteúdo realmente importante sobre o mercado, sobre o tipo de negócio. Assim, as pessoas vão ver que você conhece, que você já passou por muitas experiências, você teve dificuldades, mas você conseguiu resolver. E hoje você tem efetivamente o know-how para atuar com sucesso naquele mercado. Assim, você vai estar ajudando várias pessoas. Pode ser, provavelmente, nem todas serão seus potenciais futuros franqueados. Mas isso não importa, porque é importante você estar movimentando o mercado, estar ajudando e estar se posicionando de uma forma adequada. O que pode até acontecer? Imagina se você publica conteúdos. Vamos supor que você tenha uma hamburgueria. E você começa a publicar conteúdos, que pode ser texto, e-book, vídeos, entrevistas, enfim. Mostrando as dificuldades do negócio, como fazer boas estratégias, o que é importante saber. E é uma pessoa que está pensando em abrir uma hamburgueria e vai acabar chegando no teu conteúdo. E pode ser que ela veja, assim, puxa, ele nem pensava em ser um franqueado. Ele pensava em abrir sozinho. Mas começa a ver, assim, tem tanta informação. Nossa, esse negócio não é tão simples. Esse negócio tem alguns segredos, como todo mercado tem seus segredos. E eu ia entrar nessa sozinho. Por que não me associar a alguém através do franchising? Que pode ser essa pessoa, pode ser você. Porque você está mostrando, você está gerando credibilidade, mostrando o que você conhece do assunto. No marketing digital, isso aí seria chamado o topo do funil. Em que você produz bastante conteúdo relevante, de qualidade, que realmente possa ajudar as pessoas. E assim, muita gente vai te encontrar. Não é todo mundo que vai te encontrar que vai ser perfil para ser seu franqueado. E mesmo que tenha condições de ser seu franqueado. Mas você está atraindo e depois vai trabalhando com esses leads, esses interessados. Até que alguns que tenham perfil, que se interesse, que realmente faça sentido e virem ser os franqueados. Então a dica é essa. E veja que mesmo você não sendo franqueador, você já pode começar a publicar, contar cases, contar histórias. Passar dicas sobre como gerenciar um negócio como o seu. E depois você pode ser um franqueador reconhecido. Claro que sempre quando eu falo isso, o cara fala, mas eu vou contar tudo e daí por que ele vai ser meu franqueado e ele não vai montar sozinho. Se o teu negócio só em alguns conteúdos curtos, realmente tem todo o teu segredo, está ali. Não faz sentido a tua franquia. Você tem que oferecer como franqueador muito mais do que isso. E você vai ali dar algumas dicas, algumas ideias que são importantes, mas que não substituem todo o valor que é gerado. Pela tua franquia. Legal? Se você tem dúvidas sobre isso ou sobre outros assuntos relacionados ao franchising, a negócios, deixe nos comentários aí que eu faço questão de responder nos próximos vídeos. Se você curtiu, dá um like, compartilhe, continue acompanhando. Ainda tem muito conteúdo, tem muita coisa para a gente conversar sobre franchising, sobre negócios, empreendedorismo. Espero você aí no próximo vídeo. Continue acompanhando. Grande abraço.